O encontro das duas marchas, aqui dia 24 de abril de 2014, aqui no coração de Belo Horizonte. O povo das ocupações, Guarani Caiofá e William Rosa, virem participar junto conosco. É isso aí, o encontro do povo das cinco ocupações, um beijo. A companheira tá falando ali, ó. Coluna! Coluna! A luta contra o despejo, o MLB participando. Pode um tribunal de homens ricos decidir a favor de homens pobres? É a marcha das cinco ocupações de Belo Horizonte e Contagem indo para o Tribunal. Pode um tribunal de justiça exigir a suspensão das liminares aí. Meu irmão carregando a cruz aqui, pastor Misael carregando a cruz, estou carregando a cruz do aluguel e a humilhação de morar de favor, eu quero a minha casa própria. Não é só você não, são milhares de famílias, né? São 12 mil crianças famílias em Belo Horizonte carregando a cruz do aluguel e a humilhação de morar de favor, de morar na rua. Tudo o que nós queremos é uma casa para nós criarmos os nossos filhos. E nós vamos para o tribunal, né? Nós vamos lá, porque a justiça de rico não é a justiça de Deus. A nossa marcha estava bonita, ficou melhor agora e vai melhorar ainda mais. Livrai-nos do aluguel. Livrai-nos do poder do povo, não é? Livrai-nos do aluguel. Livrai-nos do aluguel, não fazemos da menores ordens. É a marcha das cinco ocupações, tá aí, eu quero detravar. Você está lembrado de mim, né? Eu estou meio tiro aqui, ó. Eu estou meio tiro aqui, lembra? Lembra? Então. Da polícia? É. Estou doente do caso de justiça, quem está internada. Ó, parabéns por estar na luta. Eu quero só os homens agora, só os homens. Você? Poder para o povo. Fala aqui, né? Meu nome é Ian, tenho 14 anos. Poder para o povo. Toda a gente passou vitória e gostaria de fazer o mundo no povo. Não tiraram a gente. É. Para fazer o mundo novo. Eu sou do aluguel, eu sou do aluguel, eu sou do aluguel, gostaria de fazer o que está nos assistindo e nos chamar de favelado. Não chamem mais favelado, porque a gente tem gente e a gente só tem uma coisa que todo mundo tem direito, a moradia. E você pensa que é porque a gente é próprio, que a gente não tem direito de ter moradia, você não tem nada. A gente só quer, porque é nosso, a moradia e o direito de viver. Parabéns, meu irmão. Como é que é o seu nome mesmo? Meu nome é Ian, tenho 14 anos, sou da ocupação vitória, é de luta. Parém, é de luta, parabéns. Nós, a gente queria ressaltar os companheiros que estão ali no Parqueiro. Mãe de família é que gostou dessa cidade, e essa cidade é do povo. E se houver despejo, vai parar a cidade. E se houver despejo, não vai ter. Se houver despejo, não vai ter copa. Da Copa, da Copa, da Copa eu abro mão, eu quero o meu dinheiro para a saúde e educação. Na luta, né, minha avó? Tem milhões e milhões em Copa do Mundo, os brasileiros estão aqui sem o Brasil, estão aqui sem saúde digna, sem educação, e a gente não pode aceitar isso não. A gente tem que provar para eles que quem elegeu e colocou eles lá é para eles serem nossos funcionários. Somos nós que pagamos o salário deles. Então, eles têm que trabalhar para o povo, em pronto o povo. Essa cidade aqui foi construída para o salário deles. Com ação Cláudia Ferreira, onde é que é? Não, quando eu tenho uma burguesia, tem muitos trabalhadores aqui, faz muitas famílias, tem crianças aqui, adolescentes, não sabe o que é um cinema. Porque não tem condição, não tem acesso. Está meio ameaçado o despejo? Está meio ameaçado o despejo. Eu não aceito o despejo, não é? De jeito nenhum. Parabéns por estar na luta. Parabéns por estar na luta contra os despejos. Para mim, é direito a quem está na luta. Minha casa, minha vida. Já cantamos, já será. TJ mandou despejar 12 mil famílias sem casa, sem alternativa digna, em justiça. Essa é a mensagem de cinco ocupações de Belo Horizonte Contagem. Três ocupações da região do Isidoro, Zona Norte e Belo Horizonte, ocupações Rosa Leão e Esperança Vitória, cerca de oito mil famílias e outras quatro mil famílias de duas ocupações de Contagem. Ocupações Guarani Caiovar e William Rosa estão irmanadas e hoje fizeram duas grandes marchas. Estamos nos aproximando do Tribunal de Justiça e vamos exigir uma reunião com o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o senhor doutor Joaquim Herculano Rodrigues e vamos exigir duas coisas. A suspensão das liminares de retegração de posse e também instauração de conciliação em segunda instância, porque o povo não aceita os despejos. Gravando aqui é o Frei Gilvander Luiz Moreira. Hoje, dia 24 de abril de 2014.